E no dia 9 de maio foi realizada a primeira audiência sobre a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas particulares de Santos. O evento foi promovido na sede da UAB pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com o CONDEF e a Promotoria da Infância e Juventude. Confira na matéria. Estamos aqui na primeira audiência pública sobre a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas particulares. E eu converso agora com o doutor Joelson, que vai ser o palestrante do dia. Doutor, esse assunto vem sendo muito debatido tanto na imprensa, nas comunidades. O que o senhor atribui a essa evolução? Certamente por uma maior conscientização das pessoas com deficiência, seus familiares, suas entidades representativas, dos direitos que a Constituição Brasileira, a Convenção da ONU e a Lei Brasileira de Inclusão lhes asseguram no que diz respeito à inclusão social, mas inclusive também no que diz respeito ao direito à educação. E é isso que se espera mesmo, uma maior consciência para que se possa, num diálogo, em um primeiro momento com as escolas, se assegurar essa acessibilidade, essa maior inclusão das pessoas, alunos e alunas com deficiência. E quando se fala nesse tema, a gente pode perceber que nas escolas particulares há havendo uma melhora, um avanço? É, fruto de muita reivindicação das famílias, dos alunos, do próprio poder público, um papel importante da OAB, um papel importante do Ministério Público, do próprio Supremo Tribunal Federal. Hoje nós já temos, inclusive, decisões do Supremo Tribunal Federal afirmando a constitucionalidade da nossa, com status de norma constitucional da nossa Convenção da ONU, assegurando também a constitucionalidade da própria Lei Brasileira de Inclusão. Então, tudo isso, claro, tem favorecido a efetivação desses direitos, mas ainda há muito por ser feito. E quando a gente fala em audiência pública, qual a diferença de uma audiência desse porte, para quem não sabe muito do que se trata? Isso é mais uma afirmação dos direitos políticos que nós temos na Constituição, e mais uma afirmação do propósito também da Convenção da ONU. É justamente isso que a Convenção e a Constituição brasileira querem. uma maior participação do cidadão, da cidadã, enfim, que as pessoas com deficiência possam ser ouvidas na implementação, na efetivação desses seus direitos. Há um lema internacional do movimento que diz nada sobre nós, sem nós, referindo-se aos direitos das pessoas com deficiência, por isso a importância de eventos como esse e a iniciativa da OAB de Santos. Agradeço a sua participação. Nada sobre nós, sem nós. A gente acompanha agora a palestra do Dr. Joelson. Obrigada. Qual a importância de uma audiência pública como essa com relação ao tema inclusão nas escolas particulares? Eu acho que a audiência pública hoje é o coroamento de umas atividades que vêm sendo desenvolvidas pelo CONDEF, pelo Ministério Público, pela Comissão da OAB, a respeito da inclusão nas escolas particulares. E é de suma importância que a gente ouça as pessoas envolvidas na inclusão. A audiência pública hoje tem essa finalidade, ouvir as pessoas, ouvir as escolas, propor algumas coisas. A gente trouxe uma pessoa que tem um conhecimento enorme a respeito da matéria. Então, para a gente é sumamente importante ouvir todos os lados. E o senhor acha que esse tema, a inclusão nas escolas, eu noto que ele vem sendo muito mais debatido, tanto nos meios de comunicação, quanto na comunidade. Tem evoluído bastante? Olha, eu acho que de uns 5 ou 6 anos para cá, evoluiu bastante. Eu acho que esse é um assunto, hoje, pelo menos muito debatido. Nós temos um longo caminho a percorrer, mas certamente a gente trilhou já alguns avanços positivos nessa área. E a gente quer continuar trilhando esses caminhos. Tá, Joia. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Doutora Cris, com relação à inclusão das crianças com deficiência nas escolas particulares, vocês têm tido bons resultados? Então, na verdade, nós estamos caminhando para uma conscientização e sensibilização dos gestores, que é o nosso principal foco no momento dessa ação, com envio de questionários, visitas em loco, para que a gente possa até dirimir alguma dúvida, alguma questão em relação a como praticar a inclusão, de fato, dentro das escolas de ensino regular, mesmo porque o cumprimento da LBI tem que ser efetivado tanto nas públicas como nas particulares. E é um caminho mais, não só de fiscalização, para que a lei seja cumprida de fato, mas de sensibilização de uma forma mais humana, do direito mesmo de todas as pessoas ao acesso à educação de ensino regular. Certo. E, doutora Eva, quais são os processos? Na verdade, o que a gente vê é que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, precisam aprender. Sejam eles típicos ou com algum tipo de síndrome ou que necessitem da inclusão. Então, a escola precisa cumprir o seu papel nesse processo de ensino e aprendizagem, se preocupando para que essas crianças possam realmente usufruir do processo que se realiza na escola. Muito legal. Doutora, me diz uma coisa. Quais são os próximos passos? Quais são os próximos eventos que a comissão pretende fazer com relação a esse tema? Então, essa audiência pública, solicitada até pelo nosso promotor da Infância e da Juventude, eu acho que vai ser um passo muito importante para a aproximação de todas as escolas, para que a gente possa acolher o que está dando certo na cidade e também para a gente aproximar as famílias desse processo de inclusão e para que elas colaborem também com que, com esse processo de inclusão dentro das escolas, com os professores, com os terapeutas, que essa aproximação seja agora efetiva em relação aos próximos procedimentos. Porque se nós não unirmos, se nós não tivermos esse tripé, escola, família e profissionais que atendem a criança fora, nós não vamos conseguir dar nenhum outro passo. E uma coisa muito importante é uma ideia que nós tivemos da propositura da elaboração de uma cartilha realizada por todas as pessoas, com a participação de todos. Não só no sentido da lei, do cumprimento da lei, mas da equipe multidisciplinar, da educação, da saúde e das famílias. Ô doutora, e quem quiser participar, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a comissão. Como faz para ter esse contato mais próximo? Sim, nós temos, na verdade, aqui a OAB, nós recebemos as pessoas, desde que eles mandem um e-mail, comissões sem acento, arroba oabsantos.org.br ou com defsantos, arroba yahoo.com.br e com esse agendamento, nós recebemos as pessoas e nós ouvimos as demandas também ou elas podem encaminhar essas demandas detalhadamente por e-mail e a gente elabora, em conjunto, uma solução para qualquer demanda das escolas. Muito obrigada pela entrevista. Doutor Cauê, o senhor acredita que os bons resultados se devem pelo fato da união de órgãos como OAB, com o DEF e promotoria e também a participação da sociedade? Acredito demais nisso, não se faz inclusão sozinho. Então é importante que todos esses órgãos se juntem, para que realmente a inclusão saia do papel, mas o fundamental é a participação da sociedade. Lembrando que a inclusão começa em casa, então a sociedade não pode ser uma entidade vaga que a gente não sabe quem é. É na nossa casa, transmitindo esse tipo de valor para os nossos filhos, é que a gente vai mudar esse panorama. E a comissão aqui na OAB de Santos, ela tem algum outro tipo de evento? Quais são os próximos passos para que esse tema não caia no esquecimento? Então, o trabalho ainda não acabou. Nós estamos fazendo audiência pública, trazendo a participação para que todos tragam seus anseios, suas dúvidas e a gente possa juntos dialogar e realmente tirar a lei do papel, não deixá-la como uma letra morta. Mas as visitas continuarão. No segundo semestre a gente pretende, já foi inclusive conversado com o promotor, o doutor Carmelo, para fazer uma audiência pública também sobre as escolas, envolvendo agora as escolas públicas. E claro que, onde for constatado algum desrespeito à lei ou aos direitos das pessoas aqui envolvidas, nós vamos chamar para as escolas, dando um prazo para elas solucionarem tudo que tiver que ser corrigido. E aí, depois disso, se nada acontecer nas escolas eventualmente que não cumpram, aí vai acabar, exatamente, vai ser judicializado. E as escolas aqui em Santos, elas têm recebido vocês bem? Na maioria das vezes, sim. A recepção tem sido muito boa, elas agradecem a oportunidade, inclusive, para tirar dúvidas que elas têm. Então, eu prefiro ver sempre o copo meio cheio, ao invés da parte que ainda está vazia. Mas a gente pretende encher esse copo por inteiro. A gente pretende, realmente, que no futuro não se fale mais em inclusão, que isso seja algo automático e que se olhe para trás e veja que o quão absurdo isso foi fruto de uma batalha. Uma batalha no bom sentido, mas que as pessoas tiveram que criar lei para fazer com que isso aconteça. A verdadeira inclusão, ela se faz quando ninguém percebe, né? Quando todo mundo já está, quando não há que se fazer um evento como esse para se discutir um tema tão relevante. Exatamente. A verdadeira inclusão acontece quando todos estão preocupados com todos. e vendo que cada um é uma pessoa única, cada um com as suas características e que todos nós temos limitações. Um mais que outros, mas todos temos limitações. O aluno que vem deficiente, ele é integrado, ele é um aluno como outro qualquer. E aí nós fazemos toda uma situação de atendimento, de capacitação. Fazemos também, temos a sala de recurso multifuncional, que no contraturno faz toda essa situação de adaptações, de suporte. Temos o profissional de educação especial, que ele atende tanto na sala de recurso multifuncional, como também vai às salas de aula, para dar todo o suporte para os professores. E temos a figura do professor estatutário, que ele faz um projeto de mediador, onde ele vai acompanhar a criança também na sala de aula, nas suas dificuldades, limitações, nos seus potenciais. E também na parte de atividade de vida diária e vida prática. E todo o coletivo escolar. O que a gente tem que entender é que a inclusão, para todos, todos os profissionais da escola são envolvidos. Nós temos o setor de educação especial, onde também faz toda essa capacitação e todo esse acompanhamento diário, semanal e também nas reuniões, para que os profissionais consigam desempenhar bem o seu papel e dar um atendimento de qualidade para todos os alunos da rede municipal do ensino. Nós estamos aqui, como eu disse no começo, para dialogar. A gente não pode querer falar de inclusão e excluir os outros desse debate. É preciso que nós todos, pais, a sociedade no geral, não só pais e mães, mas advogados, promotores, professores, todos precisamos juntos construir uma sociedade melhor. Senão, a lei vai ficar realmente só no papel.